Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. O que é que Silvio Santos pensava sobre o dinheiro, sobre as conquistas que nós obtemos na vida, sobre o sucesso? Nesse vídeo eu vou te trazer trechos de entrevistas de Silvio Santos para te mostrar um pouquinho do pensamento dele sobre esse assunto e é claro que eu vou fazer um comentário sobre cada trecho ali, considerando os 10 anos de experiência que eu tenho atendendo gente, ajudando as pessoas a viverem em paz com as finanças. Meu nome é Rafael Residive, sou autor do livro Poder da Clareza Financeira. Estou aqui para ajudar você a viver em paz com as finanças. E eu compreendo que Silvio Santos não morreu. Silvio Santos, na verdade, vai ficar aí na memória de todos nós brasileiros. Essa pessoa conhecida pelo seu carisma, pelo seu alto poder de comunicação, é o maior comunicador do Brasil, sem dúvida nenhuma. E pela sua influência por tantos anos nas nossas vidas. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro pensando assim, o que é o dinheiro? O que Silvio Santos falava sobre o que é o dinheiro? Vamos lá. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na veja com um bilhão de dólares. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é. É subjetivo. Então, o meu dinheiro não representa nada. Nessa parte, Silvio Santos deixa muito claro que o dinheiro, ele é subjetivo. E é exatamente isso, né? Então, quando a gente pega aqui notas, por exemplo, de 50 reais, e tem algumas aqui, ó. Algumas pessoas olham para isso daqui e falam, uau, né? Outras pessoas olham para isso daqui e arrepiam, ou tremem, ou sentem alguma emoção negativa. Outras pessoas olham para isso daqui e isso não faz a menor diferença na vida delas. Por quê? Porque o dinheiro depende do significado que nós damos para ele, do valor que nós damos para ele. Então, esse ensinamento aqui que ele deu é muitíssimo importante para que a gente possa, agora, olhar para o significado que damos ao dinheiro. Provavelmente, esse significado está moldando a nossa vida. Vou te dar um exemplo muito claro e simples. Uma pessoa, quando chega pedindo ajuda na vida financeira, e está passando por necessidade, ou está com um conceito errado sobre o dinheiro, achando que o dinheiro é a vida toda, tudo aquilo que vem depois do dinheiro vira um problema para ela. Então, a família é um problema, porque é da despesa. Filho é um problema, porque é da despesa. Entende? Então, dependendo do significado que você dá para o dinheiro, é assim que vai ser o seu comportamento. Você vai agir de acordo com aquele significado. E isso molda não só como você se sente, mas como você vive. E aí, Silvio Santos foi responder aquela pergunta que abriu o nosso vídeo de hoje, aqui do Nelson Rubens. Vamos lá, vamos ver mais um trechinho aqui. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Trabalhando. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Não só nesse trecho aqui, mas em vários trechos de entrevistas, depois eu vou mostrar outro, o que ele fala. Ele deixa bem claro essa questão de que a luta faz parte da vida. De que a vida é luta mesmo. A vida é trabalho. A gente não vai ganhar dinheiro, como se vende hoje pela internet o fast money, como se você fosse ganhar muito dinheiro, muito rápido, com pouco esforço. É luta e trabalho. 10% inspiração e 90% transpiração. E aí ele, inclusive, faz assim e mostra que ele realmente estava totalmente transpirado ali. Ficou uma imagem muito eloquente, né? Porque representando mesmo o quanto ele lutou ao longo da vida dele para conquistar aquilo que ele conquistou. E o quanto é importante que a gente entenda que essa luta faz parte da vida para a gente não cair em ilusão, não ficar achando que vai acontecer algum milagre do nada e vai fazer a gente conseguir alguma coisa. Isso pode até acontecer, tá? Na verdade, não estou falando que isso é fechado. Mas a vida é luta. A luta faz parte da vida. Então, encontrar na luta a alegria, encontrar na luta o motivo pelo qual a gente vive. Porque faz parte e está tudo certo, tá bom? Então, vamos lá para mais um trecho aqui de uma pergunta quando ele vai falar sobre essa questão da simplicidade, né? Olha que interessante. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média. Na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Então, olha que interessante. Ele deixa claro aqui, isso aqui é um papo sobre valores, né? Então, tem muito dinheiro, conquistou muitas coisas. No entanto, eu coloco o dinheiro no lugar dele, né? Eu coloco o dinheiro no lugar dele. O dinheiro é só uma consequência de algo. Então, eu trabalho, eu cumpro a minha missão, eu faço aquilo que precisa ser feito. E um troféu que eu recebo é o dinheiro. Como se fosse, assim, apenas realmente uma consequência de um processo que eu estou passando, né? O dinheiro não é... Tipo assim, eu não estou vivendo a vida por causa do dinheiro. Eu simplesmente estou vivendo a vida para cumprir a missão que eu tenho que cumprir, para fazer as coisas que eu preciso fazer. E o dinheiro vai aparecer na minha vida de forma natural, como consequência daquilo que eu faço. E outra coisa que ele toca bastante no assunto aqui é a tal da simplicidade, né? Assim, como viver a vida como pessoa de classe média. E ele vivia uma vida de classe média? Ele vivia uma vida muito rica, obviamente. No entanto, muito abaixo daquilo que ele conseguiria viver. E ele fala aqui que é a vida dos americanos, né? E Thomas Stanley escreveu um livro interessante, que é O Milionário Mora ao Lado, exatamente mostrando isso que ele está falando aqui, ó. Que os milionários norte-americanos, a maioria deles, estão morando em bairros de classe média, em casas de classe média. E a maioria das pessoas nem sabe que essas pessoas são milionárias. Porque é uma questão de valores. A classe média tem um valor luxo antes da liberdade. A classe alta tem um valor liberdade antes do luxo. Então, primeiro conquista-se a liberdade, depois compra-se o luxo. Classe média, primeiro compra-se o luxo e nunca tem liberdade. Fica sempre refém daquilo que... Do trabalho, refém do banco, refém do governo, refém de todas essas coisas. Então, mais um ensinamento muito importante aqui sobre riqueza, sobre simplicidade, sobre dinheiro. De Cívio Santos. Bora lá então, ouvir um pouco agora sobre como alcançar o sucesso. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio, é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder, e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas, e quando você consegue uma coisa fácil, desconfia, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão, e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Olha que interessante, ele falou de ouvir a intuição, então muito importante, ele falou da prudência, sonha demasiado, mas não tem prudência para tomar decisão, a pessoa sai igual uma louca fazendo as coisas, e entra em buracos muito profundos, eu atendo toda semana cliente que chega aqui nessa situação, que às vezes poderia já ter uma vida muito boa, porque tem uma renda muito alta, mas não conseguiu ter prudência para lidar com aquilo, e criou muito problema. Falou mais uma vez da luta, as coisas têm que ser lutadas, então para conquistar as coisas nós temos que lutar por elas, nós temos que ir para frente, sem olhar para o lado, não se preocupar com o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, é assim, foco naquilo que você precisa de atingir no seu objetivo, e trabalho para alcançar, e tocou mais uma vez no ponto da simplicidade, se você abre mão da vaidade, e tiver todas essas outras características que ele trouxe aqui, você tem todas as condições de conquistar aquilo que você quer. Então, mais uma vez, é interessante observar que todos os conhecimentos, tudo aquilo que ele estava trazendo, nesses vários trechos, tem uma conexão, tem uma conexão ali, que se une nessa questão da simplicidade, da prudência, de ouvir a intuição, de trabalho, muito trabalho, então é bem interessante ali, esse trecho também aqui, da fala de Silvio Santos. e ele fala um pouco agora, eu quero trazer mais dois ensinamentos aqui, dois trechos, que ele fala um pouco de coisas que eu diria que são mais profundas, que eu achei bem interessante, a visão dele sobre essa questão da razão, e sobre essa questão de Deus, ele fala de consciência, de emoção, então olha só isso daqui. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado, ninguém vence o ser humano quando ele tem razão, quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz, e o demônio é o advogado de quem está sem razão, quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre, o bem sempre vence o mal, o mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal, e não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver, se o mal vencesse o bem. Olha que interessante, quando a pessoa tem razão, ela vence, e aí eu compreendo o seguinte, que ter razão, não é assim, aquela pessoa que quer ter razão, mas não tem razão, ter razão é saber usar a razão, é colocar a razão para presidir a vida, porque a maioria das pessoas, elas são guiadas pelo instinto, por aquela parte animal mesmo, pelas emoções, e aqui ele está falando, a razão deve ser aquilo que nos guia, eu devo ter razão para eu conseguir vencer a vida, então é eu assumir o controle remoto da vida, então é um ensinamento muito interessante mesmo, que conecta com uma outra pergunta, com uma outra pergunta, e com um outro trecho aqui, que ele fala sobre Deus, a consciência, a razão e a emoção, e eu trouxe esses trechos aqui também, porque quando a gente fala de dinheiro, que é o tema aqui do canal, o tema do meu trabalho, a gente não separa o dinheiro dessas coisas, não tem como, o dinheiro não é causa de nada, o dinheiro é consequência, entende? Então eu preciso entender de razão, de emoção, de Deus, da vida, de todas essas coisas, para entender, que está aí a causa da situação financeira que eu vivo, a causa da situação financeira que eu vivo, não está no dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta, e só, então vamos lá, para mais um trechinho aqui, de Silvio Santos. Você sempre acreditou em Deus? O Deus, eu acredito, é claro, Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege em primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção, começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda, quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção, e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Muito interessante, ele falou aqui sobre, sobre viver o hoje, né? Então, ele só pensa no hoje, eu me preocupo com hoje. E ele falou da hierarquia, né? Consciência, razão e emoção. Que eu compreendo também, que é assim que funciona, né? A consciência seria aquilo que nos conecta com o conhecimento universal, com Deus mesmo, algo que está acima de todas as coisas, e é a consciência que deve guiar a razão, é a consciência que deve guiar mesmo as nossas decisões, é aquilo que a gente faz. E as emoções, a gente deve entrar em contato com elas, entender elas, mas elas não podem coordenar a nossa vida, né? Se a emoção coordenar a nossa vida, a gente vai viver coordenado pela criança, que é emocionada, que chora e ri, chora e ri, e está vivendo um turbilhão de emoções, altos e baixos, o tempo todo. Então, é interessante que ele começou a falar sobre Deus aqui para responder, e depois ele foi para esse tema de consciência, razão e emoção. Então, prestar atenção nisso, tá? A minha razão, ela guia, ela coordena as minhas emoções, e a minha consciência coordena a minha razão e a minha emoção. Eu achei muito interessante isso daqui, é uma coisa assim, para a gente meditar, refletir, pensar bastante, e tentar experimentar isso na vida, porque esse conhecimento aqui, isso aqui que ele falou, é realmente muito importante, muito interessante. E por fim, eu vou trazer mais um trechinho aqui, que ele fala sobre o aspecto da sorte na vida dele, né? Olha só que interessante. Eu sempre atribuí a minha caminhada pessoal a um fator que se chama sorte, e ninguém consegue decifrar o que é sorte. Dizem que sorte é uma coisa que Deus dá a algumas pessoas. Eu acho que é verdade, porque eu não faço nada para conseguir essa homenagem, por exemplo, que eu estou tendo hoje. E olha que interessante, né? Ele fala que o fator sorte, que sorte ninguém consegue decifrar, e eu compreendo, eu não compreendo nada também sobre a sorte, realmente é algo para mim indecifrável. E ele fala aqui, sobre essa questão de que a sorte talvez seja algo que Deus dá para algumas pessoas, e ele foi uma pessoa sortuda, né? Que recebeu essa sorte aí. Então, muito interessante esse aspecto. Mas aí eu queria ouvir um pouco de você, né? O que você comentaria aqui sobre esse vídeo, tudo que a gente conversou sobre o Silvio Santos, ou sobre esses aspectos que ele trouxe aqui, o que você vai levar para você, vai extrair para você, que você pode usar na sua vida, para usar isso, para melhorar a sua vida a partir de agora. Me conta nos comentários se eu quero saber mais, e compartilhe, espalhe esse vídeo para mais pessoas, para a gente poder espalhar essa mensagem bonita aqui, né? Sentir um pouco dessa alegria que o Silvio Santos deixou para todos nós. Beleza? Com muito afeto eu vou ficando por aqui, se você precisa de ajuda para viver em paz com as finanças, é só você vir aqui na descrição do vídeo, que vai ter um link para você clicar e ter a minha ajuda, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até! Tchau!